Pessoal! Como é que é? Tudo bem? Cá estamos nós, quase a acabar a nossa volta. Estes dois foi duríssimo, duríssimo! Nada melhor do que o Girino. Pássoa Gormezo! E vocês perguntam assim... Como é que vocês conseguem andar tanto? Descer bem? Subir bem? E não vos custa tanto? Girinos! Água com os Girinos! Não é uma algo qualquer! É água com os Girinos! Agora já estamos numa de Girinos Premium! Explica aí, Henrique! Girinos Premium é uma espécie de Girino que há aqui no trilho da fonte. Só para quem sabe descer a fonte. Como você é? Nem sabe o que é a fonte! Mais explicações para quê? Fui! Continua a ver a Alguinha da Tornara! Continua a ver a Alguinha... Como é que se chama aquela água? Você vê no supermercado aquelas pecarias? Aquelas pecarias? Do chinês? Água do Luso e essas pecarias? Não! Água com os Girinos! Se apanharem os Girinos e comerem ainda melhor! Aí é mesmo top! Pessoal, bom fim de semana que ainda temos de checar mais um bocadinho! Mas com água com o Girinos esquece! É sempre a rasgar! Fiquem bem! Tchau!